Olá, amantes do desconhecido! Preparem-se para uma imersão estelar como nunca antes, porque hoje, em 5 minutos sobre Júpiter, vamos decifrar os segredos do maior planeta do nosso sistema solar. Prontos para uma viagem relâmpago pelas maravilhas cósmicas de Júpiter? Então, ajustem seus telescópios mentais, porque a contagem regressiva para esta exploração interplanetária já começou. Bem-vindos a 5 minutos sobre Júpiter! Você pode observá-lo sem telescópio. Júpiter é tão grande e brilhante que pode ser visto da Terra a olho nu. De fato, ele é o quarto elemento mais brilhante do nosso céu, atrás apenas do Sol, da Lua e de outro planeta, Vênus. Um poderoso guarda-costas. Há quem defenda a teoria de que Júpiter tornou possível o desenvolvimento da vida aqui na Terra. Como? É que o imenso planeta possui um campo magnético tão poderoso que atrai para si muitos corpos que viajam pelo Universo. Ou seja, Júpiter acaba sugando corpos celestes que poderiam se chocar com a Terra. Imenso infernal campo magnético. A força do campo magnético de Júpiter só é inferior à do Sol e se alastra por 6 milhões de quilômetros em direção a Saturno e ao próprio Sol. É um campo 20 mil vezes mais forte do que o gerado pela Terra. Dia curto, ano longo. O dia em Júpiter, apesar de todo aquele tamanho, é bem rápido. O planeta demora apenas 10 horas para dar uma volta em torno de si próprio. Já o ano é bem mais demorado, a volta ao redor do Sol leva cerca de 12 anos terrestres. O misterioso núcleo. Os cientistas ainda não têm ideia do que é composto o núcleo de Júpiter. É um núcleo gasoso, como toda a sua atmosfera de hidrogênio. É rochoso, tendo, portanto, as rochas mais antigas do sistema solar? Ou será congelado? Nada de estações. Júpiter não possui estações do ano. O que determina as mudanças de estação em um planeta é o eixo coaxial, e na Terra este eixo é de 23,5 graus. Já o de Júpiter é de insignificantes 3,13 graus. Por lá, a temperatura é sempre parecida e muito alta. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Seu diâmetro é de quase 140 mil quilômetros, mais de 10 vezes o diâmetro da Terra. Se fosse oco, seria possível colocar 1.334 planetas do tamanho da Terra dentro dele. A grande mancha vermelha, vista na superfície do planeta, cujo diâmetro é maior do que o da Terra, na verdade é um ciclone que está ativo há mais de 300 anos. Na atmosfera do planeta, que chega a 3 mil quilômetros de profundidade, os ventos podem chegar a quase 700 quilômetros por hora. A temperatura média é de cerca de 110 graus negativos na superfície, que não é sólida, podendo chegar a 630 graus negativos nas camadas superiores e até a 20 mil graus positivos no interior do planeta. Júpiter tem 79 luas em sua órbita e as mais importantes são, com uma intensa atividade vulcânica, Danimedes, o maior satélite natural do sistema solar, Europa, onde há um oceano líquido subterrâneo, Calisto, a lua com mais crateras em todo o sistema solar. O planeta também tem um sistema de anéis, que não é tão exuberante quanto o de Saturno. Devido à gravidade do planeta, que é 2,4 vezes mais forte do que a da Terra, uma pessoa de 100 quilos pesaria 240 quilogramas em Júpiter. Júpiter não tem solo. Sabemos que a Terra tem superfícies sólidas, onde construímos cidades, caminhamos e vivemos. A Lua também é assim. As pegadas dos astronautas do programa Apolo podem ser vistas até hoje em solo lunar. Mas Júpiter não. Trata-se de um planeta sem superfície sólida, o que significa que seria impossível fincar uma bandeira tal como Neil Armstrong e Buzz Aldrin, os primeiros astronautas a pisar na Lua, fizeram. Na verdade, não seria possível nem pisar em Júpiter. A atmosfera de Júpiter é profunda e maciça. A atmosfera em Júpiter é composta por 82% de hidrogênio, 17% de hélio e pequenas quantidades de amônio, amoníaco, água e metano. Ou seja, nada de oxigênio, elemento químico essencial para que se possa respirar. Descobertas recentes da sonda Juno revelam que a atmosfera de Júpiter tem espantosos 3.000 quilômetros de profundidade. A atmosfera da Terra, comparada com a de Júpiter, é pequena, apenas 120 quilômetros. Um mau tempo sem fim. Você reclama quando chove por uns 4, 5 dias? Então saiba que em Júpiter isso não é nada. No gigante gasoso, o clima é para lá de turbulento. Todos os dias são nublados e as tempestades, além de enormes, podem durar séculos. A atmosfera de Júpiter parece cenário de fim de mundo, com muitas nuvens, tempestades maiores que a Terra, ventos de quase centenas de quilômetros por hora, redemoinhos terríveis e relâmpagos mil vezes mais poderosos do que os que presenciamos nas tempestades terrestres. E assim concluímos nossa rápida e incrível viagem pelos mistérios e grandezas de Júpiter. Espero que tenham se maravilhado com as curiosidades e esplendores que esse gigante gasoso tem a oferecer. Se essa expedição interplanetária despertou seu fascínio pelo cosmos, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com outros exploradores e se inscrever para mais aventuras estelares em nosso canal. Agradecemos por se unirem a nós em 5 minutos sobre Júpiter. Continuem sonhando alto e explorando os vastos horizontes do espaço. Até a próxima jornada, onde novas fronteiras cósmicas nos aguardam. Boa noite, exploradores do universo! Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer. Obrigado por assistir!